Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Tevaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar um caminhão Mercedes-Benz. Eu vou começar aqui fazendo um traço na horizontal, para fazer o para-brisa, um traço reto, vou subir um pouquinho aqui, vou fazer um lado mais baixo, outro mais alto. Aqui eu vou fazer dois traços aqui, esse aqui eu vou pegar um traço reto aqui, aqui eu já pego um pouco assim de lado, um pouco inclinado. Aqui eu vou fazer outro traço reto em cima, aqui eu faço outro traço reto e aqui outro. Eu já vou afinando um pouco mais aqui em cima, eu vou pegar outro traço aqui, fazer uma borda aqui desse lado, aqui também. Aqui eu vou marcar alguns detalhes aqui do para-brisa, rodar aqui eu vou puxar um traço aqui para frente, afinando aqui na frente, aqui também. Aqui eu faço um traço reto, aqui eu vou fazer outro traço aqui para frente, aqui eu faço um traço aqui, aqui eu faço outro. Aqui eu vou pegar esse traço aqui, descer, aqui também. Eu vou fazendo assim por partes assim, vai dando certo. Aqui eu vou fazer outro traço reto, sempre seguindo esses traços que eu fiz em cima, na mesma direção. Aqui eu vou fazer outro traço, aqui outro, aqui eu faço outro traço reto, aqui outro. Aqui nesse meio eu faço o logo da Mercedes, faço uma estrela aqui de três pontas, faço mais dois traços aqui, aqui eu faço uma borda aqui também, aqui também outra borda. Aqui eu vou fazer um traço aqui subindo aqui, aqui a mesma coisa. Aqui eu já faço o para-lama, eu já vou abrir mais um pouco aqui, já faço mais largo a partir dessa parte aqui, já faço o para-lama mais largo. O para-lama eu faço nessa direção desse traço aqui no meio, que eu vou adrecer reto, aqui também. Aqui nessa parte eu vou fazer mais um traço aqui reto, como eu falei, seguindo a direção dos de cima, na mesma direção. Eu vou subir um pouco aqui desse lado, aqui eu faço mais uma abertura aqui, nessa parte. Aqui nessa direção eu faço um círculo aqui para fazer o farol, aqui também. Aqui eu faço mais dois aqui, na mesma direção. E aqui eu faço mais um farol aqui, esse aqui já é um pouco retangular. Aqui eu faço outro traço embaixo dos faróis. Faço mais outro. Basicamente é isso, mais traços reto, né? Aqui eu faço mais outra abertura aqui, ó. Faço a placa no meio certo aqui. Vou fazer duas aberturas aqui, ó. Dois circulos aqui dessa parte. Aqui eu dou um espaço, ó. Espaço maior aqui. E faço mais um traço reto. Até aqui no meio desse farol, eu vou desviar um pouco para cá. Aqui também. Sempre que eu faço de um lado, eu faço do outro. E aqui eu faço mais um traço. Aqui nessa parte eu faço alguns detalhes. Faço um círculo aqui. Aqui eu faço a mesma coisa. Faço mais um traço aqui. Aqui outro. E aqui eu faço a parte de baixo aqui, ó. Aqui eu faço a sombra aqui no chão. Vou marcar a sombra. Só basta marcar só, né? No esboço a gente não precisa estar detalhando muito. Só marcar só as partes mais fáceis. Aqui em cima eu faço um detalhe que tem aqui, ó. Agora eu vou fazer o retrovisor. Eu pego aqui, ó. Acima dessa parte aqui, ó. Eu pego aqui e faço um círculo aqui. Já faço mais largo do que o paralão aqui, ó. E saindo bem pra fora. Aqui eu faço um retângulo. Até aqui, ó. Não vou chegar até aqui nessa parte. E aqui eu pego um tracinho aqui, ó. E venho até aqui. Aqui do outro lado a mesma coisa. Faço um círculo aqui. Faço um retângulo. Pego um traço até aqui, ó. Agora aqui eu vou fazer a carroceria. Vou pegar um traço aqui, ó. Aqui acima do paralama eu vou pegar um tracinho aqui. Eu já vou subir um pouco, ó. Pouca coisa. Aqui atrás eu faço um pouco mais alto. Aqui eu faço mais um traço aqui. Aqui abaixo do retrovisor eu faço mais outro. E aqui outro. Aqui são os detalhes da carroceria. Eu não vou fazer muito detalhado. Porque eu gosto de detalhar mais no sombreamento. Mas aqui eu marco as partes principais. Aqui nessa parte eu faço um traço reto. Dou um pequeno espaço e faço outro. Aqui eu faço outro. Dou mais um espaço e faço outro aqui. E aqui eu finalizo. Aqui em cima eu vou fazer um traço aqui, ó. Reto. Aqui pode ser bem reto aqui, ó. Aqui nessa parte eu faço outro traço aqui, ó. Aqui outro. Aqui eu faço mais dois. Nesse meio aqui. E aqui eu faço outro. Aqui eu já finalizo aqui. Ó, já vou fazer um traço reto aqui, ó. Finalizando aqui a carroceria. Desse lado. Aqui eu já faço outro traço aqui, ó. Agora aqui eu vou fazer os grãos aqui em cima, ó. Vou fazer aqui um caminhão granelheiro. Então aqui eu faço os grãos aqui em cima, ó. Aqui eu faço alguns ferros aqui, ó. Que fica aqui em cima. Marcar os ferros aqui. Agora eu vou fazer os pneus. Eu faço o paralama de trás aqui. Pego outra parte aqui, ó. Aqui atrás eu faço um detalhe que tem aqui. Faço um quadrado aqui, ó. Até aqui. Abaixo dessa parte, ó. E aqui eu já faço os pneus de trás. Nessa direção aqui, ó. Pneus de trás eu já pego aqui, ó. Vou fazer um traço reto aqui. Começo a fazer os pneus daqui. Desse traço aqui, ó. Vem descendo, já faço os pneus aqui. Aqui eu faço dois pneus. Faço o meio dos pneus. Aqui os pneus. E aqui o lado dos pneus. Fazer três pneus aqui desse lado. Na medida que eu vou fazendo eles lá pra trás. Eu vou subindo um pouco aqui, ó. Então é o esboço concluído. Agora eu vou começar o sombreamento. Agora eu começo o sombreamento aí com 8B. Fazendo as partes mais escuras da gabine. Fazendo aí o para-brisa. Eu vou passando o 8B bem de leve. Agora eu uso o 2B. Nas partes mais claras. Nessa parte aí, eu já tô utilizando o 6B. Onde tem um tom médio. E se você quiser saber mais sobre desenhos realistas, eu tenho um curso completo. De desenhos realistas colorido. Eu vou deixar um que aqui na descrição. E no primeiro comentário fixado. Aí eu vou fazendo todo esse sombreamento com o 6B e o 2B. Nas partes mais escuras eu uso o 8B. E eu vou fazendo o sombreamento bem de leve. Porque eu ainda vou reforçar todo esse sombreamento. Vou escurecer mais. Então, por enquanto eu faço bem de leve. Vou ajustando os traços aí. Agora eu vou sombrear toda a carroceria dela. Aí nessa parte do retrovisor que é bem escuro, eu uso o 9B. Aí nessa parte de cima do para-brisa também eu uso o 9B. Agora eu uso o 9B ali na parte de baixo da carroceria. E ali próximo aos pneus. Aí do lado da carroceria eu uso o 6B. Vou sombrear ali todo com o 6B ali do lado. Ali em cima eu uso o sombreamento bem de leve com o 2B. Que é a carga dela, né? Os grãos. E agora eu vou fazer um sombreamento aí nos pneus com o 6B também. E agora eu vou passar o pincel em todo o desenho. Para esfumar e ficar melhor para sombrear. Se você fazer esse desenho e não tiver o pincel, você pode usar o papel engenhético também. Que acho que todo mundo tem, né? Então quase se vir para o mesmo propósito. Agora que eu passei o pincel e ficou todo bem esfumado aí, eu venho com o lápis 9B. Fazendo as partes mais escuras ali do para-brisa. Nas partes mais claras eu uso o 6B. Agora eu já vou detalhando mais, escurecendo mais, reforçando mais, ajustando os detalhes. Aí nessa parte eu uso o 2B, onde tem mais luz. O 2B é bem fraquinho, é um grafite bem fraquinho. Nessa parte aí eu uso o 8B. Já faço ali o logo da Mercedes-Benz. Escureço mais um pouco ali em volta. Nessa parte de baixo eu uso o 9B, que é bem escura. Essas duas partes aí de baixo. Eu vou contornar ali os farol com o 8B. Aí eu volto novamente com o 9B nas partes mais escuras. Aí embaixo também eu uso o 9B. Se você não tiver também essa quantidade de lápis que eu utilizo aqui. Estou utilizando 4 lápis de graduações diferentes. Você pode usar apenas o 6B. E escurecendo mais nessas partes que são mais escuras. Reforçando mais. Aqui você vai alcançar o mesmo resultado. Agora eu vou detalhando essa parte de cima com o 2B. Lembrando que o 2B foi o lápis que eu fiz o esboço. Eu utilizo aí também para fazer o sombreamento. Já reforço mais aí o retrovisor. Escureço mais, detalhe mais. O 9B. Esses detalhes mais escuros aí da carroceria. Também eu faço com o 9B. Aqueles ferros lá no teto também eu faço com o 9B. No teto da carroceria. Essa parte aí embaixo também eu vou fazer com o 9B. As partes mais escuras. E ali eu já vou detalhando. Mais com o 6B também. 9B e o 6B. Aí nos pneus. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Faço uma sombra aí com o 8B aí no chão e vou detalhando mais um pouco, escurecendo mais aqui na frente com o 2B e o 6B. Vou reforçando mais as sombras aí na carroceria com o 9B. E então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, caprichei bastante nesse caminhão, espero que vocês tenham gostado. Se você está chegando aqui agora e não é inscrito, se inscreva para acompanhar mais vídeos como esse, estou trazendo vídeos como esse todos os dias, desenhos diversos, para quem gosta de desenhar. E também eu tenho meu curso, como eu já falei, se você quiser saber mais, se você quiser tornar um profissional como eu nessa área, quiser mais conhecimento, eu tenho meu curso, que vai do básico até o avançado, está aqui na descrição e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.